Olha, meu nome é Matheus, a gente vem lá de Arcovente e eu quero ver a energia de vocês. Boa tarde, meu povo! O Teatro Sesc foi inaugurado em 2006 em Pernambuco, a partir do projeto cênico de José Pimentel, e é um equipamento que promove o acesso a diversas linguagens artísticas de maneira itinerante e gratuita. A unidade móvel leva de forma descentralizada apresentações culturais de música, teatro e dança com foco no desenvolvimento artístico local, em parceria com os municípios e instituições do Estado. Sou produtora cultural, moro aqui na cidade de Pesqueira, e a gente está vivenciando um momento bastante, assim, mágico, que eu acho, porque a cultura é algo que a gente precisa estar sempre lutando para que aconteça. E isso aqui está sendo maravilhoso, o Sesc está trazendo essa carreta, né, com as apresentações culturais. A gente está vendo que está sendo uma coisa boa para a cidade, para as crianças principalmente, que incentivam o lado lúdico, incentiva a querer ir ao teatro, porque aqui em Pesqueira não tem teatro, não tem cinema. E essa questão do Sesc vir para as cidades, trazer as coisas para o interior principalmente, é algo que fortalece a cultura, e eu estou, assim, adorando. O Teatro Sesc dispõe de um palco, um camarim e estrutura de som e iluminação para receber os artistas e oferecer à população espetáculos com bastante qualidade técnica. E para mim sempre é uma honra trabalhar com a minha arte, para levar a minha arte para os lugares, e principalmente num projeto como esse do Teatro Sesc, que é tão bonito, porque a gente chega na cidade, levando cultura para a cidade, valorizando a cultura local também, trazendo artistas da cidade para fazer esse intercâmbio. E por isso é muito feliz participar do Teatro Sesc. Eu fico muito grato de ter essa oportunidade sempre. Muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.